Oi, pessoal! Eu sou a Beatriz Virgínia. Bom, e de volta com os vídeos tocando, né? Pra quem não viu, eu postei um vídeo antes desse, atualizando vocês sobre o semestre, como que foi esse primeiro semestre do mestrado fora, mostrei fotos, vídeos, enfim, então é o vídeo anterior a esse, caso vocês queiram saber como que estão as coisas, enfim, então foi um vídeo aí de atualização. E, bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou tocar Gotas de Lágrimas, de Mozart Piccallo, e é uma música que já pediram nos comentários há algum tempo. E, bom, eu queria dedicar essas pessoas, em especial ao Sr. Geraldo, Geraldo Melo Guimarães, que ele pediu essa música pelo aniversário dele, que foi em outubro, dia 16, seu Geraldo completou 75 anos, e que pena que eu não consegui gravar antes, mas espero que esse vídeo chegue pra você e pras pessoas que pediram a Gotas de Lágrimas, né? Então é isso, feliz aniversário um pouquinho atrasado, e obrigado a todos que sugeriram essa música, é bem bonita, e o começo dela me lembra bastante A Noite de Lua, do Dilermando. Então, antes de conhecer essa música, o comecinho dela, quando começava a tocar, eu achava que ia vir A Noite de Lua, mas não é, a Gotas de Lágrimas. Então é isso, pessoal, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, e Gotas de Lágrimas, de Mozart Piccallo. A Noite de Lágrimas 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 A Noite de Lágrimas